Eu já até perdi as contas de quantas pessoas vieram me perguntar se eu tô jogando aquela baleia azul. Engraçado que pra perguntar se tá tudo bem, não pergunta, né? Agora, queria saber se eu tô num jogo macabro, quer saber? Ah, por favor. Meu filho, eu já choro só de cortar o meu dedo num papel sulfite, imagina jogar um jogo desse. Até minha mãe veio me perguntar, ela veio toda furiosa falando. Se você jogar esse jogo e morrer, eu te mato. Eu fiquei tipo, oi? Teve até um desocupado que pegou meu celular e falou. Ah, você joga baleia azul, né? Tô vendo aqui o aplicativo. Eu falei, querido, isso é o Twitter. É um passarinho branco no fundo azul. Até parece que eu vou acordar 4 horas da manhã pra um desafio. Não acordo nem pra viver, gente. Quanto mais pra morrer. Aliás, se eu contar minha vida pra baleia azul, quem se mata é ela. Mas me perguntaram tanto sobre esse jogo, que deve ser porque eu tenho cara de quem quer morrer, né? Só pode. Agora, essa juventude de hoje te meter nessa brincadeira, na minha época não tinha baleia azul, não. Era vaca amarela. Tá lembrado aquele negócio? Vaca amarela, cara. Na minha adolescência, era chinelo havaiana azul. Eu lembro como se fosse hoje, eu fazia bagunça e minha mãe já vinha com chinelo azul. Era azul mesmo, não tô brincando, não. Eu apanhava tanto com aquilo que eu morria, mas depois eu ressurgia em meio às cinzas pra continuar vivendo. E olha eu aqui. Que baleia azul o quê, gente? O negócio é carteira de trabalho azul. O desafio é entregar 50 currículos pela cidade e no final ganhar um emprego. Quem conseguir preencher uma página dessa daqui, ó, ganha. Tô com medo da minha série preferida não ser renovada, agora baleia azul. Ah, pelo amor de Deus. Tô com medo da minha história.